Bom dia! Pessoal, hoje é sexta-feira, acordei quatro e seis. Boa tarde! Estou brincando com a água. Tchau! Se inscreve, comenta, curta, compartilha. Obrigado! Tchau! Olá pessoal, eu sou a Camila, mãe da Júlia e do Miguel. Gente, hoje é sexta-feira, dia 25 de junho. Peguei a bolsa de maternidade que meu filho ganhou da minha amiga. Estava mostrando para ele. A lâmpada! Não pode, vai quebrar. Quem deu para você? Papai! Papai? A lâmpada? Amor, você dá a lâmpada para ele? Sim! Bom, gente, eu estava vendo umas frases para passar aqui para a gente, no canal. Estava vendo assim, ó. Mães reais não são perfeitas e mães perfeitas não são reais. Que a gente é mãe, a gente não é mãe, a gente se torna mãe. Então, a gente vai aprendendo conforme o processo, né? Muitas mães, às vezes, se cobram. Eu também, mãe, acho que se cobra. Da perfeição. Perfeita ninguém é, mas a gente busca fazer o melhor nosso possível, né? A Julinha. Hoje está dando 180 dias de nascimento dela. E foi quando deu 180 dias do Miguel, eu tirei ele do peito. Daí hoje, quando eu fiz essa conta, eu falei, nossa, está dando já. Eu vou tirar ela do peito hoje. Estou meio assim, uma pegada, mas eu acho que eu vou fazer igual eu fiz o Miguel. Porque ela já não... Ela fica até mamando, mas eu acabei tirando um pouco antes, porque eu tinha que voltar ao trabalho. Então, eu já vou aproveitar e vou tirar hoje mesmo. Eu lembro que o do Miguel fiquei, acho que uma semana meio assim. E nele nem tchum, e eu que me lembro de ter ficado mais assim, nossa, ele não está nem sentindo falta, né? Tipo assim, né? A gente que sente mais os filhos mesmo, acho que eles são muito pra frente, vamos dizer, né? A gente fica querendo se apegar, né? Então, gente, eu falei essa frase só porque, assim, às vezes, como a gente se cobra muito, a sociedade cobra muito da mulher, da mãe, mas, na verdade, a gente está aprendendo, né? Então, assim, tem que ter colaboração do cônjuge, da família, sabe? Não é tudo a mãe. Acaba ficando, acho que, grande parte pra mãe. Mas, assim, eu tento fazer aqui de uma forma igual. Meu marido me ajuda bastante. Na verdade, a gente até é errado em falar que ajuda, né? Ele faz a parte dele, né? Tipo assim, seria certo ser metade pra cada, né? Que nem agora que eu tiro ela do peito, quem vai acordar à noite, quem vai fazer mamar pra Júlia, adivinha quem é? É o marido, isso mesmo, ele mesmo. Assim, a gente fez o Miguel e, assim, eu vou fazer também com a Júlia. Aí, eu já fiquei praticamente um tempo da gestação sem dormir, porque a gente já não dorme. Depois que nasce, a gente também já não dorme direito. E eu não sei o que é dormir, assim, ai, que dormir seis horas seguidas. Não existe mais isso. Eu acredito que um dia vai voltar, né? Mas, por enquanto, não. E eu coloquei uma meta pra mim também que eu não quero... Ai, fala oi, filho. Oiê. Não quer falar oi, tá bom. E eu coloquei uma meta também que o meu marido cria filha só daqui uns três anos. Então, lá pra 2024, se Deus permitir, e mais um em 2023. Aí, eu acho que eu vou tentar fazer parecido com os dois. Eu consigo dar mais uma atenção pros dois. Cuidado. Cuidado. Eu consigo dar uma atenção melhor pros dois. Eles vão estar mais crescidinhos. E aí, eu consigo criar mais dois, dando atenção também. Senão, eu não vou curtir nenhum dos filhos, né? O que mais? A nossa vida tá corrida. O dia a dia de quase todo mundo, todo ser humano, é muito corrido hoje em dia, né? Mas, a gente... O que você tá fazendo aí? Cadê o Miguel? Sumiu, gente. Tá bom. Vou continuar falando aqui. Ah, apareceu! Ai, que lindo. Ué, sumiu de novo. Ué, eles gostam de brincar assim de achou. Cadê? Achou! E mesmo que a gente esteja vendo, eles presos não estão enxergando a gente. Eles parecem como se fosse uma mágica, né? Bom, então, eu tô falando de mães reais, não são perfeitas. Porque nenhuma mãe é perfeita. A gente tá aprendendo no processo. Quanto mais a gente vive, mais a gente aprende. Aprende com as crianças, as crianças ensinam muito pra gente também. Oi, não puxa não, Miguel. Tia, mamá! O quê? Tia. Cadê o Tia, mamá? Tia, mamá. Ela tava bebendo água. Tá bom? Fala, oi, Dilinha. Aqui, cadê? Mas, que nem eu tô querendo pegar cedo. Não puxa não, Miguel. Tá bom. Ele tá puxando o brinquedo da irmã, sabe? Não deixa ela segurar o urso. Deixa ela ficar com o ursinho, filho. Daqui a pouco ela devolve. Ela não sabe ainda, tá aprendendo. Tá bom? Tá? Hoje eu acordei cedo, só que daí eu fui dar mamar com a Júlia, daí eu acabei deitando e só não fiz a leitura diária hoje. Amanhã é sábado, daí eu não vou fazer o milagre da manhã. Mas o que eu faço me ajuda muito. Eu acho que eu fico uma pessoa melhor. Parece que a gente consegue dar conta, sabe? Não é aquela sensação de você fazer tanta coisa e não conseguir dar conta. A gente fica com uma sensação que... Não, eu tô dando conta. Desde manhã, faço as coisas, não faz correndo. Mas hoje, como eu deitei, aí acabou me atrasando um pouco. Meu marido não tinha feito café pra levar pro serviço. Aí eu acabei fazendo rapidinho, deu tempo. Mas a vida nossa é muito corrida, né? É um trabalho, é outro trabalho. Daí a gente quer gravar vídeo também. É não sei o quê. O marido quer correr. Daí eu até falei pra ele, amor, pode até correr. Mas, que nem eu tô com as crianças desde as uma e pouco da tarde. Agora é oito horas. Então, assim, a gente também vai ficando sobrecarregada. É de tirar o chapéu, gente. Sem brincadeira. Quem fica com os filhos o dia inteiro... Não, eu não vou trabalhar, vou ficar com os filhos. Eu sei que dá. Mas, assim, o emocional da pessoa é de tirar o chapéu. Porque é muito desgasta, assim. A criança quer atenção. Ela chora, ela faz manha. E a mãe, às vezes, não tem o tempo pra ela, né? Quando a gente sai de casa pra ir trabalhar, a gente esquece um pouco o foco das crianças e depois... Mas eu também quero ficar com eles. Então, eu não quero só trabalhar. Eu quero ter esse tempo com eles. Por isso que eu reduzo meu horário de serviço. Tamo nessa adaptação. Cada um pensa de um jeito. Meu marido pensa que eu não vou aguentar muito tempo assim. Mas eu preciso desse tempo com as crianças, sabe? Pra dizer assim, não, eu fiquei com eles. Eu não quero passar a minha vida e depois falar assim, ai, eles cresceram e eu não fiquei com eles. Não, eu tô curtindo eles. Apesar de a tarde a gente ter todos dormindo aqui em casa. A Júlia dormiu, o Miguel dormiu. Aproveitei e dormi também. Mas é assim, um dorme, aí acorda, aí você vai lá ver se tá tudo bem, se tá coberto. O Miguel tava chorando, dorme sem camiseta. Aí eu só cobri o peitinho dele. Mas é isso. Então é só... Hoje eu quis frisar isso que ninguém é perfeita. Não existe uma imperfeita. Não existe. Pode ser rica, pode ser pobre, pode ser... Pode ser qualquer pessoa, uma celebridade. Não existe, gente. Elas também tão aprendendo. E eu acho que quem tá... Quem convive com mais criança, quem tem uma... A criança que cresce numa roça, assim, que tem um lugar amplo pra correr. Eu acho que a criação é até mais fácil, do meu ponto de vista. Quando eu vou na chácara e o Miguel, ele corre pra lá, corre pra cá. É bom pra ele. Em casa, a gente quer as crianças em casa. A gente tem em casa, mas tem gente que é apartamento. Então a criança fica naquele cubículo, né? Vocês que estão, que moram em apartamento aí, compartilha com a gente. A criança acho que fica até mais estressada. Ela quer sair, ela quer ver outras coisas. Ela precisa disso, entendeu? Aí eu até vejo quando eu saio, é bom pra mim também. Quando sai com as crianças, melhor ainda. Que daí eles veem outras coisas, veem... Sente o vento, veem a árvore, veem o sol, a nuvem. Oi, meu amor, você tirou a meia da irmã, vamos pôr a meia na irmã, né? Mas é isso, tá bom, gente? Obrigada, até amanhã que é sábado. Um ótimo final de semana pra todos nós. E até amanhã, se Deus quiser, tá? Obrigada e tchau. Dá tchau, filho. Tchau. Fala aqui, ó. Fala aqui, meu amor. Tchau. Tchau. Manda beijinho. Tchau. Tchau. Isso. E a Julinha fala tchau. Ai, que lindo, Miguel. Ai, que lindos. Gente, só lembrando que a gente posta vídeo do nosso dia todo dia, às 10h10 da noite. Né, filha? Todos os dias, às 10h10 da noite. Do que acontece do dia, vídeo do dia todo dia, tá bom? Se inscreve, comenta, curta, compartilha. E também, se Deus quiser. Obrigada, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti